Bora o que fazer então? Primeiro braço direito aqui na nova cache para ver se a gente vai conseguir dar umas balas. Chamei um pessoal aleatório da página do ICS, então são patentes não tão regulares. Só para dar uma brincada. Primeiro o que a gente consegue fazer? Deixa os caras pensar que estão arrasados. Ai! Vambora. Hã? É, pra, pra. A. A e meio vale. Tendo bombão. R$1. 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 Ai, no canto lá! Nossa, tomei dois guys. Tem um em cima aqui no céu É aqui nesse, ó, tá lá no meio ali ó, na rua Tem uma caminhonetezinha que tem na esquina ali Quanto não, sabe? Tem uma caminhonetezinha que tem na esquina ali ó, né? Tem uma caminhonetezinha que tem na esquina ali Tá lá 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 Tá aqui na garagem. Boa. Aqui parece que tá rodando melhor do que antes, velho. Aqui parece que tá rodando melhor do que antes. Errei muito. Nossa, tirei dois dele. Caralho, só pistol. Tá na garagem. Queimou aqui. Passou a empilha. Opa. 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 Opa.